Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu sou muito agradecido pela presença de todos e eu queria começar justamente pelos agradecimentos. Eu quero agradecer a vocês que se dispuseram a vir essa manhã para cá para conversar um pouco sobre a obra do Sidney Amaral. Eu acho que a presença de vocês se reveste de uma importância muito especial. Eu acredito, gente, que a gente precisa desenvolver novas etiquetas e novas modalidades de diálogo, porque alguns de vocês eu conheço, eu tenho o privilégio de conhecer, e sei da experiência, inclusive no contato com o Sidney Amaral. Então, eu fico pensando numa disposição paulo-freiriana que determina que a gente construa junto o conhecimento, que, na realidade, nós somos uma comunidade de aprendizes e é na troca de experiências que a gente constrói um conhecimento maior, inclusive e talvez principalmente sobre a arte e sobre um artista específico como é o Sidney Amaral. Então, eu queria agradecer a vocês pela presença hoje. Nós vivemos num país onde a cultura é aviltada quase que cotidianamente, ou cotidianamente. É impossível não lembrar o incêndio que abateu um patrimônio extraordinário no Museu Nacional. O mecatombe, da qual a gente não tem exata dimensão, mas que afetará seguramente esse público juvenil que está presente aqui hoje, vai se ressentir, vai se ressentir daquilo que foi perdido e daquilo que nós não conhecíamos. Então, eu reitero o meu agradecimento a vocês. Eu acho que a presença, para além do afeto que pode ter mobilizado alguns de vocês até aqui, porque o Sidney Amaral era, sobretudo, uma pessoa muito querida, muito querida. E eu vou proferir essas palavras, abalado pela emoção que me avassala, que me comove. Eu tive a feliz oportunidade de dividir o ateliê com o Sidney Amaral nos três últimos anos da vida dele. A obra do Sidney, eu tomei contato com ela através do trabalho que eu realizei no Museu Afro-Brasil enquanto coordenador do núcleo de educação daquela instituição. Foi lá que eu aprofundei o contato com a obra e foi a partir dessa plataforma que eu conheci a pessoa extraordinária e muito saudosa do Sidney Amaral. Então, nunca será demais o agradecimento que eu possa fazer a vocês pelo interesse demonstrado e pela vontade de participar dessa e de outras atividades que o MASP ou qualquer outra instituição cultural possa promover. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria, é inevitável, agradecer o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, a Cischa-Tobriand, pelo convite que me foi feito. Sou imensamente grato pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho desse artista. E eu queria também congratular publicamente a instituição por esse ciclo de eventos que ela tem promovido. Eu acho que esse ciclo de eventos que a história afro-atlântica traz no seu bojo, ela já logrou produzir uma fortuna crítica extraordinária. Ontem, em um evento em que eu participei, nós falávamos justamente sobre o interesse das instituições em promover e divulgar esse partido artístico presente na arte afro-brasileira. O nome do evento, no nome do evento, existia a palavra frenesi. Existe um certo frenesi institucional em promover as manifestações dos artistas afro-brasileiros, negros-brasileiros, afrodescendentes, como a gente quiser chamá-los. Existe, de fato, um interesse extraordinário. Esse interesse, parece que nós consensualmente chegamos a uma conclusão consensual, que esse interesse é devido também, e grandemente, à luta organizada dos afro-brasileiros para se verem reconhecidos, devidamente reconhecidos, no conserto da nossa cultura, da nossa nação. Então, esse interesse manifesto pela Pinacoteca, pelo Instituto Tomiotaki, pelo Museu de Arte de São Paulo, é também resultado dessa demanda, dessa demanda, dessa batalha histórica que essa parcela significativa da população brasileira trava na intenção de se ver reconhecida e valorizada. Então, eu queria muito agradecer o convite que me foi feito e ao MASP, e parabenizar por essas histórias afro-atlânticas. É curioso, gente, que eu, pelo menos, observo, a gente pode descrepar nesse capítulo da história, mas eu acho que a fortuna crítica mais interessante sobre esse assunto, arte afro-brasileira, está contida nos catálogos das exposições que justamente promovem essas manifestações. Normalmente, esses catálogos e essas exposições celebram uma efeméride. Então, nós tivemos, em 1988, poucos de vocês eram nascidos, nós tivemos, em 1988, uma celebração sobre o centenário da abolição da escravidão no Brasil, em 1988. E, naquela ocasião, o movimento negro, ele contestou, eu lembro disso, eu já tinha idade suficiente para entender, ainda que, de maneira afanha, o que acontecia à nossa volta. Então, tinha-se uma celebração do centenário, em 1988, do centenário da abolição. E o movimento negro contestava aquela data. É naquele momento que se começa a celebrar, ou a reivindicar a data 20 de novembro, que é a morte de zumbi dos Palmares, como a data magna da negritude brasileira. Hoje, hoje a gente passa, eu tenho a impressão, salvo engano, por uma revisão desse ponto de vista. Porque a gente acaba descobrindo, a partir da história que tem sido prospectada, nas academias e fora delas, que o elemento negro teve um papel protagonista no movimento da abolição. Tem um professor, interessantíssimo o trabalho dele, Rafael de Bivar Marquesi, professor de História da Universidade de São Paulo, que tem escrito sobre a economia, sobre a importância da economia nesse processo da escravidão. ele analisa esse período da história do Brasil a partir desse dado econômico. E o professor Rafael, que, aliás, é corintiano roxo, o professor é interessantíssimo. Nós, trabalhando no Museu Afro-Brasil, nós o convidamos para participar de uma palestra, para promover uma palestra, e ele foi conferir o calendário, porque ele tinha medo que coincidisse com o jogo do Corinthians. tem atividades que são seminais, que são importantes, mas a gente tem que colocar as coisas em perspectiva. Então, esse professor, interessantíssimo, jovem, deve ter uns 40 e poucos anos, ele traz esses elementos que apontam para a importância do negro no processo da abolição da sua própria escravidão. Então, esse 13 de maio também está sendo, é uma data que está sendo reconsiderada. Mas eu quero dizer com isso, eu anotei aqui, completar os raciocínios, porque normalmente eu começo e vou embora e não completo a coisa, ninguém entende nada. Mas, enfim, vocês me ajudem. Você estava falando... É assim, gente, essas efemérides, essas datas, essas datas redondas, normalmente são datas redondas, como o centenário da abolição, a celebração do achamento do Brasil, a exposição, uma tremenda exposição que aconteceu no pavilhão da Bienal, por ocasião daqueles 500 anos do achamento do Brasil. Também ali, foi um colegiado de curadores que escreveu um catálogo fundamental chamado Negro de Corpo e Alma. Negro de Corpo e Alma. Era uma espécie, era um esforço enciclopédico para trazer, enfim, para coligir informações sobre essa contribuição do negro brasileiro para a cultura. E, voltando a 1988, é lá que acontece a primeira exposição à mão afro-brasileira. E essa exposição, à mão afro-brasileira, que foi coordenada pelo artista e administrador público Emanuel Araújo, essa exposição, num certo sentido, sedimentou as bases para aquilo que viria a se tornar o Museu Afro-Brasil, que hoje é instalado lá no Parque do Ibirapuera. Então, para além dessas duas exposições, houveram aquelas que aconteceram na Pinacoteca do Estado, já sobre a direção do Emanuel Araújo, que eu posso citar Vozes da Diáspora, posso citar Herdeiros da Noite, posso citar Pintores Negros do século XIX, como exposições seminais, que, num certo sentido, pavimentaram o caminho da criação do Museu Afro-Brasil. E, mais do que isso, gente, essas exposições forneceram os elementos teóricos para que a gente pudesse começar a pensar essas manifestações nessa chave da particularidade afro-brasileira. Porque esse conhecimento estava disperso, esse conhecimento, ele, muitas vezes, era folclorizado. Antes dessas efemérides, antes dessas exposições, alguns esforços houveram, sem dúvida nenhuma. Se a gente pensar, em 1934, acontece o primeiro, a primeira Bienal de Ar... Bienal, não, perdão. O primeiro encontro de arte afro-brasileira em Pernambuco, em Recife. E esse termo, então, ele já vem sendo considerado há bastante tempo. Acho que também é preciso, pensando nessa chave, considerar a contribuição importante, incontornável, do Mário de Andrade. Mário de Andrade, a partir... o Mário, não é? 350, a partir de... no segundo momento do modernismo, depois daquele modernismo heróico, que vai até 1930, com a ascensão do Getúlio Vargas ao poder, o Mário, ele tem momentos bastante distintos no desenvolvimento do pensamento dele. E, a partir desse advento, a partir do Estado Novo, a partir de Getúlio Vargas, o Mário é convidado a participar com aquele grupo de artistas modernistas, a pensar as bases de um projeto cultural autóctone genuinamente brasileiro. E ele vai patrocinar, ele vai coordenar as missões folclóricas, porque, na realidade, não foi uma missão, foram duas. E parte desse acervo prospectado em 1938, salvo engano, em 1938, parte desse acervo que é riquíssimo, que é extraordinário, que é uma fonte quase inesgotável de surpresa, de saber e de prazer, está na biblioteca Oneida Varenga do Centro Cultural São Paulo. Então, documentos sonoros, registros sonoros que foram prospectados por essas missões pelo norte, pelo nordeste do Brasil, são acessíveis para o público, para os pesquisadores, enfim, na biblioteca do Centro Cultural São Paulo. Acho que vale muito a pena a gente se aproximar desses acervos, porque só o interesse, só o nosso interesse garante a preservação desse patrimônio. E daí, novamente, eu vou reiterar o meu agradecimento a vocês pela presença, porque essa presença, ela se reveste também dessa atitude, uma atitude interessada. Pensando no Sidney, ele tem, eu vejo no trabalho dele, ele é polifônico, vocês sabem disso, ele é um artista de múltiplos interesses e ele é um artista especialmente dotado de vigor, sabe? Eu tive a felicidade de compartilhar do cotidiano de ateliê com o Sidney Amaral e uma marca bastante forte na produção dele era o empenho em realizar, o empenho em realizar o trabalho. E esse empenho correspondia a uma busca de saber quase frequente. Você não falava com o Sidney, dificilmente você falava com o Sidney de outra coisa que não fosse o trabalho que ele estivesse realizando. Mas isso não significa, pessoal, pensar em alguém egocentrado. Não era. Isso é muito curioso. Outro dia eu lia um livro, vocês se desculpem, eu não anotei o nome da autora, mas o nome do livro é A Cidade Solitária. E essa autora, a partir de uma experiência pessoal, ela é inglesa e vai para Nova York e vai sozinha. E em Nova York ela se sente muito só. E a maneira de ela lidar com essa solidão foi pesquisando artistas que de alguma maneira trazessem no seu trabalho uma discussão sobre a solidão. E lá pelas tantas essa autora diz assim, quanto mais solitário, mais solidário é o artista. Quanto mais solitário, mais solidário. Porque na solidão ele elabora o outro também. Ele considera a partir daquele lugar em que ele se encontra o outro. Então, quando Sidney conversava sobre o trabalho, ele conversava sobre como aquela obra se instalaria no mundo. Em que mundo, com que mundo, com que sociedade, com que pessoas, esse trabalho estabeleceria um diálogo. Essa foto aqui, gente, traz uma obra chamada Probabilidade. Ela traz... Ela é um dado, um dado redondo. Nisso está implicado uma ironia que é marcante no trabalho do artista. O Sidney é um artista que tem uma filiação dadá e surrealista. O dadaísmo e o surrealismo fazem parte da sensibilidade dele. E essa obra, Probabilidade, ela... É curioso, gente, como... Tem uma coisa na obra de arte que eu acho extraordinária, que ela nos impõe uma pergunta. A obra nos impõe uma pergunta. E a gente vai prospectar, vai buscar dentro de nós elementos para responder essa pergunta. E essas obras, elas vão se atualizando no contato com o público. Elas vão se efetivando. Se potentes, elas continuam a partir das respostas ou não que a gente dá às perguntas que elas impõem. não é? Então, essa obra, Probabilidade, ela me inquieta muito em função até dessa extinção prematura do artista. Esse dado, esse dado é o dado impossível. Esse dado é o jogo implausível, é o jogo absurdo e é o jogo e ele fala de um absurdo que é inerente à condição humana. O Sidney era, é preciso que se diga, o Sidney era um grande leitor de poesia e de filosofia também. Ele era professor da rede pública de ensino. ele se extinguiu enquanto professor da rede pública de ensino. Era um artista em franca ascensão, era um trabalho que via sendo considerado com gravidade e carinho por curadores e por colecionadores importantes e era professor da rede pública de ensino. não existe aí até onde eu podia perceber uma contradição fundamental. Se a gente falava e isso sempre será dito, a questão financeira é uma questão central para qualquer um e ela é bastante mais problematizada na vida do artista. a maioria dos artistas que eu conheço trabalha para trabalhar. Com o Sidney não era diferente. Mas tem aí uma questão. O Sidney sabia da importância do trabalho que ele realizava como professor. E isso para mim ficou claro no dia do enterro dele. Que compareceram muitos alunos, muitos professores e em Mairi Poran, quando eu vou para lá, eu ainda encontro alunos adultos, hoje adultos, que mencionam o Sidney com muito carinho e atribui a ele o contato primeiro com as artes. Então, o Sidney é curioso que os nossos melhores professores de educação artística ou eles vão para a rede privada de ensino ou eles abdicam da profissão. Porque é muito difícil e não se pode criticá-los. Seria uma covardia criticá-los por isso. Porque o cotidiano das escolas é muito difícil. Quem participou desse cotidiano pode dar seu testemunho das dificuldades que enfrenta ontem, hoje e provavelmente amanhã numa sala de aula. Contudo, o Sidney continuava militando nesse campo. Uma vez viajando para Paraty, o Sidney era incrivelmente brincalhão. Incrivelmente brincalhão. e é curioso. Gente, eu entrava no ateliê de manhã, entrava no ateliê e o Sidney já estava instalado lá. Eram 10 horas da manhã e o Sidney já estava instalado no ateliê desenhando, lendo, se comunicando, não largava o telefone, aquela coisa de internet. Eu nunca lidei bem com esses equipamentos. ele enchia minha paciência pelo fato de eu não lidar bem com esses equipamentos. Eu tinha um telefone e ele falava que, Claudinei, isso daí é queimação de filme, cara, não tira esse negócio do bolso que isso queima o seu filme. Esse era o Sidney. Só para vocês verem essa verve dele. Eu entrava no ateliê às 10 da manhã, ele estava trabalhando, ele olhava para mim e falava assim, Claudinei, ultimamente olhar para você me dá uma sede. Porque a gente também partilhava daquela comunidade do baro. Então ele falava, eu olho para a sua cara e me dá uma sede. esse bom humor ele perseverou até o fim. Até o fim. O que não significa dizer que na obra dele a dor não estivesse contemplada. Tem uma fração da obra do Sidney Amaral que elabora uma estética de dor. uma estética de dor. Esse é um assunto, gente. Essa obra, essa obra, eu acho que vocês, talvez, algum membro da família que está aqui, talvez tenha tido acesso a ela. Mas só esse membro da família e eu que fui encarregado pela família de organizar o acervo dele. Coisa que muito me honra, coisa que muito me eleva. Tive acesso com a maioria das obras que vocês vão ver. Eu preferi trazer para cá algumas obras que são inéditas, não são conhecidas da maioria de vocês. Essa obra esquerda, gente, a gente está chamando de autorretrato com facas, mas, na realidade, ela não tem título. É um título que a gente colocou para organizar isso no acervo, para organizar isso nessa compilação que a gente está tentando fazer. Essa obra foi a última que ele realizou no ateliê do Tucuruvi. E essa aqui, gente, esse autorretrato foi, talvez, o penúltimo desenho, o penúltimo trabalho que ele fez. E ele faz esse trabalho no hospital. Já estava numa situação muito difícil quando ele realiza esse retrato aqui. Os autorretratos, eles são recorrentes na obra do Sidney Amaral. Eu acho que 70% do trabalho que ele realiza, principalmente o trabalho gráfico, pessoal, a gente tem que lembrar que o Sidney Amaral, como eu disse, é um artista plural, a obra dele é polifônica e ele lida com várias mídias. Ele é escultor, ele é gravador também, um desenhista de difícil classificação, a excelência do desenho dele é de difícil classificação, é também um pintor. E ele vai realizar algumas instalações também. Então, a obra gráfica do Sidney, eu acho que 70% dela, pelo que eu tenho percebido até agora, isso pode mudar, porque a gente ainda está descobrindo trabalhos que a gente não conhecia, e é provável que isso mude, que a gente tenha aí uns 50% da obra como sendo de autorretrato, são autorrepresentações. E eu havia dito para vocês que isso nele não significava egocentrismo. Eu tenho a impressão, e vocês vão me ajudar na elaboração desse raciocínio, que o Sidney apresenta a sua própria figura pretendendo discutir uma situação que não é exatamente particular, é particular também, mas transcende o âmbito doméstico, por assim dizer. Então, vocês conhecem, eu acho que a maioria de vocês conhece, se não todos, aquela série de desenhos do Flávio de Carvalho, chamada Minha Mãe Morrendo, esses desenhos o Flávio de Carvalho faz como um testamento, um testamento afetivo sobre a mãe. E esses desenhos estão expostos no MAC da cidade universitária. Quem de vocês tiver o privilégio de visitar esse museu, vai tomar contato com essa série de desenhos, são retratos que o Flávio de Carvalho faz da agonia, da mãe agonizando. Quando eu trabalhei lá no Museu de Arte Contemporânea, a gente sempre pensava, sempre considerava que as crianças deveriam ser conduzidas pelo espaço do museu de maneira tão cuidadosa e de maneira tão carinhosa quanto possível. então aquela obra do Flávio de Carvalho, a gente evitava pela força, pelo impacto que ela causa quando você descobre que trata-se de retratos da mãe do artista pouco antes de morrer. Eu comparo a comoção que aquela obra me causa é similar a que essas duas me provocam. E é curioso, gente, que o Sidney, esse artista, ele... Eu coloquei essa frasezinha aí, o sujeito interessante e o sujeito interessado. Esse sujeito interessante é aquele que, de alguma maneira, apresenta questões e problemas como uma espécie de buquê. Ele é esse buquê, ele é essa série de circunstâncias que vão construindo a sua própria subjetividade. Então, deixa eu ver aqui. Esse trabalho, por exemplo, Bem Mequer, de 2011, traz... São trabalhos, geralmente, de grande dimensão, traz o retrato do artista, mais um autorretrato, calçando luvas de boxe, e contemplando o vestido da noiva da sua mulher, Mara, a Mara Amaral. Ele está contemplando aí, perplexo, esse vestido, tem essa nota irônica, tem essa nota surreal, tem essa nota dadá. E, enfim, a gente pode imaginar, numa abordagem superficial, e sensual, porque, normalmente, a aproximação que a gente faz da obra é superficial e é sensual, e é normal que seja assim. Aos poucos, a gente vai prospectando outros sentidos na obra, quando ela tem, naturalmente, espessura poética. E a obra do Sidney é uma obra de grande espessura poética, de grande densidade conceitual. Essas camadas, a gente vai tomando o sentido delas na medida em que convive com a obra, como, aliás, é com qualquer obra de arte. Mas, nesse primeiro momento, nesse momento de sensualidade, que a gente fala ó, que a gente fala xiii, a gente, acho uma certa ironia, acho até uma certa graça nesse sujeito que, de chinelos e luva de boxe, contempla um vestido de noiva, com a sua tiara, inclusive. No entanto, a gente vai, depois de um tempo, ficar um pouquinho se mesmado com esse fundo preto, com esse lugar nenhum em que essa figura está colocada. É quase um tempo da metafísica. Eu penso um pouquinho na pintura italiana, que se praticou ali entre 40 e 60, uma pintura de caráter metafísico, que traz um tempo em suspensão. É um tempo nenhum. E esse tempo em suspensão remete a gente a outros lugares. Mas, de novo, eu sou obrigado a pensar nisso. A obra, ela nos faz uma pergunta. Quais os meios que a gente tem de responder essa pergunta? Eu lembro de uma ocasião, eu não sei se é um pouco grosseiro falar isso, mas eu vou me arriscar, que o último, não, não foi o último, foi o primeiro secretário geral do Partido Comunista Soviético, depois do Stalin, foi o Khrushchev. Existia um país chamado União Soviética. a maioria de vocês são muito jovens, talvez não tenha conhecido a União Soviética, mas existia um país chamado União Soviética. E esse país era tido como um fato da natureza. Ele sempre existiu, ele sempre existirá. Eu estou lembrando disso, porque a gente vive em tempos de polarização, em tempos de dramatização, em tempos que não são exatamente suaves, e às vezes a gente esquece de certas dinâmicas da história, que aquilo que hoje parece irremovível, daqui a duas semanas deixou de existir. A história não progride de maneira linear, ela vai aos saltos, ela vai às quebras. mas, enfim, esse completo raciocínio, está escrito aqui. Esse sujeito, Khrushchev, vai para os Estados Unidos, e lá ele é convidado a visitar uma exposição de arte, que na ocasião era contemporânea, dos pintores norte-americanos, dos dos expressionistas abstratos norte-americanos. E, diante de um Pollock, diante de um Jackson Pollock, ele diz o seguinte, essa pintura, essa pintura, ela pode ser realizada se a gente amarrar um pincel no rabo de um asno. se você amarra um pincel no rabo de um asno, ele executa uma pintura igual a essa. Esse foi o depoimento do Khrushchev diante de uma pintura do Jackson Pollock. Agora, esse depoimento fala do Khrushchev, não fala da pintura do Pollock. Então, essa pergunta que a arte nos impõe vai revelar a nós mesmos esse contato, esse contato, e esse trabalho do Sidney, esse caráter, esse lugar nenhum em que ele insere essas figuras, ele tem esse poder revolucionário de mobilizar o nosso maior patrimônio. O nosso maior patrimônio é o silêncio. O nosso maior patrimônio é o tempo. Eu lembro do professor Tadeu Chiarelli, isso foi em outra vida, em uma vida que eu tive há não sei quantos anos atrás. A gente fala há muitos quilos atrás, eu tive uma aula com o professor Tadeu Chiarelli e ele inquiriu os alunos a discorrer sobre qual era o maior patrimônio do artista. Há horas tantas o professor Chiarelli me sai com essa. Qual é o maior patrimônio do artista? E aí, nós, pressurosamente, falamos, é o talento, evidente que é o talento. Não, não é. Então, é a grana. Sem grana, nada feito. Ué, rapaz, eu vou te dizer que também não é. Bateu na trave, mas também não é. Falei, rapaz, está difícil, não é talento, não é dinheiro, qual o maior patrimônio do artista? Tinha uns 20 meninos na sala, 20, 30 meninos, meninas, e o professor, depois de algum tempo, ele fumava na época, ele saiu para fumar, voltou, e a gente ainda não tinha descoberto, depois de todo o parlamento que a gente teve, não se tinha descoberto. Ele falou, o maior patrimônio do artista é o tempo. E, de fato, o maior patrimônio do artista é o tempo. E o tempo, ele, às vezes, é muito difícil de ser conquistado, mas, uma vez conquistado, ele é mais difícil de ser administrado. A obra do Sidney, e a obra desse artista que ele me apresentou, Sérgio Lucena, essa é uma das coisas que o Sidney foi capaz de fazer, colocar a gente em contato com pessoas extraordinárias, como o Sérgio. Essa obra, e como a de outros artistas, como o Sérgio Lucena, ele tem esse condão de colocar a gente em contato com a gente mesmo. Na busca da resposta que a pergunta nos impõe, a gente entra nesse lapso, nesse lapso de tempo. É uma experiência de arte educador, é uma experiência que eu tive nos museus por onde eu passei. A gente solicitava aos educadores que nunca interrompessem uma pessoa no ato da contemplação de uma obra qualquer que fosse. Porque a coisa mais extraordinária é o sujeito parar um minuto, olhar, balançar a cabeça, sair andando, volta, olha de novo e sai. Isso é extraordinário. Num tempo que nos impõe o consumo. Isso é uma coisa que é muito própria do tempo que a gente está vivendo. A gente não se mobiliza para outra coisa que não seja o consumo. O uso civil das ruas é uma coisa que deixou de ser praticada. O uso civil das ruas significa o livre caminhar. Caminhar é uma atitude revolucionária. Caminhar tentando prospectar na cidade ou da cidade as suas histórias, a sua compreensão mais íntima. Caminhar sem destino, caminhar sem estar indo para algum lugar, caminhar não para consumir. Então, esse tempo, esse ato, que era o ato revolucionário, era o ato do Flaner, o modernista, o modernista prototípico é o Lima Barreto. Ele é prototípico, mas não canônico. Ele não consta do cânone moderno, porque esse cânone moderno parte de São Paulo. Então, o cânone de 1922 não contempla artistas de outra matriz que não a nossa. Mas o modernismo existe no Brasil à revelia de São Paulo. e Lima Barreto é um artista, é um protótipo desse artista moderno, porque insurgente, moderno, porque revolucionário e revolucionado. A perspectiva, a perspectiva de história que o Lima Barreto nos oferece a partir das suas obras é uma perspectiva do pedestre, do pedestre, prospectar essa história a partir desse lugar, do pedestre, não de quem a observa de um gabinete, mas através do contato que ele tem na rua, nessa atitude civil e libertária que é andar. Eu estou falando isso em função dessa característica que é própria ao trabalho do Sidney. O Enigma Entre Eu e Tu é um trabalho de 2014 que ele é muito simbólico disso que eu falei para vocês. Eu acho que ele é emblemático disso. Até literalmente, num certo sentido, porque, de novo, ele vai trazer esse fundo preto que coloca o tempo em suspensão. Tem alguns objetos que são próprios do seu ateliê. O artista está contemplando um manequim que sugere uma mulher e que, no entanto, tem uma barba. Tem uma barba crescendo, vocês talvez não possam enxergar, mas essa obra está em exposição na Galeria Pilar até o fim desse mês. Tem uma exposição que não é retrospectiva, porque a gente não pode pensar nesses termos de retrospectiva nesse momento em que a gente ainda está coligindo e tentando entender esse patrimônio. Mas, na Galeria Pilar, que fica ali na Vila Buarque, até dia 27 desse mês, vocês podem tomar contato com uma fração da obra do artista. E lá, vocês vão observar essa obra aqui. Que ele olha com um olhar meditativo para essa figura andrógena, para essa figura que está desmembrada, que é um manequim, que é de plástico, mas tem a cor da pele do artista, que é uma mulher, mas é barbada, enfim, o enigma entre eu e tu. Eu costumava reclamar um pouco dos títulos de obra, porque eu acho dar título em obra uma coisa desgraçada. Pelo tanto que ela pode fechar a leitura que a gente tem da obra. Porque quem dá o título é a maior autoridade no assunto, que é o artista. e às vezes eu acho que o título ele cerceia ou ele vai determinar um pouco da leitura que a gente pode fazer sobre aquilo que a gente está vendo. ela é realizada com tinta acrílica que, por algum motivo que eu nunca soube, num determinado momento da carreira do Sidney, ele adota tinta acrílica. eu nunca entendi e eu sempre ralhei com ele por conta disso. Nos últimos anos eu ralhava com ele porque eu achava que a tinta acrílica ela não trazia a técnica, o material, não dava conta de traduzir a gravidade das narrações. Eu achava que era uma tinta... Eu posso ter enganado, viu, gente? E aí eu peço desculpas aos artistas aqui que, porventura, usam tinta acrílica. Mas eu acho que é uma tinta sem personalidade. Ela serve a um determinado fim. Ela foi criada, inclusive, para servir a um determinado fim. Ela é adotada pelos artistas por uma questão de praticidade, mas essa praticidade cobra um preço. Eu tive o privilégio de fazer curadoria da 13ª Bienal de Arte Naife. Na ocasião, eu tive como companheiras a Sandra Leibovitch, do Sesc, e a Clarissa Diniz, que é uma jovem pernambucana extraordinariamente inteligente. É uma figura que precisa e que vai ser melhor conhecida aqui no Sudeste. Ela trabalhava no mar, no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Hoje, não mais. Mas uma figura absolutamente extraordinária. E jovenzinha, tem 30 e poucos anos. E a gente pode verificar o que eu entendo como sendo um dano da tinta acrílica nessa produção de arte popular. Aquilo que a gente chamaria de ganho se traduz em perda de espessura poética mesmo, por conta dos recursos pouco elásticos que o material traz. E eu falava para o Sidney sobre isso. Falava que a tinta não conseguia traduzir a profundidade daquilo que estava sendo abordado. Ele vai, nos últimos trabalhos que ele realiza, ele vai retomar a tinta óleo. Os últimos trabalhos do Sidney, as últimas pinturas realizadas em tela, são todas realizadas com tinta óleo. que ele passa a reconhecer como o material mais apropriado para o desenvolvimento do trabalho dele. Eu falava, gente, de uma estética de dor. Olha que coisa extraordinária. Aquela pessoa que era absolutamente efusiva, aquele sujeito que conseguia contaminar com a sua alegria, com a sua energia, todos em volta dele, tem no trabalho dele a questão da dor muito marcada. Esse sujeito, e aqui a gente está falando, olha só que coisa, eu acho isso avassalador, porque quando ele traz para a gente esse banzo, ou anatomia de um homem só, ele traz um corpo descarnado, com dois corações, porque a anatomia nele ficou louca, como diz o poeta Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky, a anatomia em mim ficou louca, eu me virei pelo avesso e eu sou todo lábios. O Sidnera era, como eu disse para vocês, leitor de poesia, e uma das coisas que muito me comoveu quando eu entrei pela primeira vez depois da sua morte no ateliê de Mairi Poran, foi constatar que muitos dos versos que ele lia, ele anotava nas paredes do ateliê. E um dos versos que eu reconheci é desse poeta, Vladimir Mayakovsky, e o verso era Quero viver até o fim o que me cabe. Estava lá na parede do ateliê. Esse artista que, como eu disse, essa pessoa que era tão infusiva, trazia também esse depoimento dorido de um homem que se entende quanto negro, isso é muito importante no trabalho do Sidney, com todas as implicações que isso traz. ele tem um buquê de flores na mão, ele tem uma espécie de guirlanda de rosas no pescoço, e ele chora copiosamente, ele chora copiosamente. E eu, assim, a interpretação, a interpretação que cada um dá à obra vai naturalmente depender dos subsídios que a gente tem para responder à pergunta que ela faz. mas o Sidney, ele estava interessado também em desmistificar certa figura de homem negro, sabe, certo estereótipo racista, historicamente construído, que coloca o homem negro como uma figura desprovida de sensibilidade, o homem negro como uma figura bruta, hipersexualizada e incapaz de se aproximar sensivelmente de uma realidade que não seja do trabalho ou da diversão. Então, o Sidney, em muitos dos seus trabalhos, elabora, a partir desse retrato, uma possibilidade, uma possibilidade outra, mais humana, mais próxima do real, dessa figura do homem negro. Aquela obra ali é uma obra em bronze. Aquilo ali, gente, também está nessa exposição. Essa aqui está lá no Sesc São Carlos, numa exposição chamada Preta Atitude, e essa aqui está na exposição lá na Galeria Pilar. Ela tem mais ou menos aquele tamanho, 29 por 10, e ela é feita em bronze, em bronze pintado. É um bronze que recebe um tratamento que vai dar a ele essa qualidade de vermelho metálica. É uma obra extremamente sedutora. as obras escultóricas do Sidney têm essa qualidade. Elas são extremamente sedutoras. Elas convidam ao toque. E, normalmente, elas são tratadas de maneira a espelhar quem olha nelas. Isso é uma coisa que só o convívio me fez ficar atento para isso. Aquela sedução que faz com que a gente vá cheirar a obra na tentativa de tocá-la, na superfície espelhada, vai trazer o nosso reflexo. Em algumas obras, esse reflexo se inverte. Isso não era por acaso. Como não é por acaso que o Francis Bacon, o pintor expressionista, ele não gostava de ser chamado de pintor expressionista, o Francis Bacon. Ele dizia que era um pintor realista, que aquelas figuras monstruosas que ele representava espelhavam a realidade, a realidade brutal do fato. Então, o Francis Bacon, naquelas pinturas, naqueles retratos monstruosos que ele faz, fazia a questão de cobri-los com um vidro. que a gente sempre estranha, a gente vai ver uma obra do Bacon e fica fugindo do nosso reflexo. Isso não é por acaso. É que ele queria, realmente, que nós nos víssemos espelhados e talvez associasse a monstruosidade que ele pintou à nossa própria figura. Então, essa superfície dos trabalhos de alguns, da maioria dos trabalhos em bronze que o Sidney vai fazer, mesmo o Mármore, ele também trabalha com o Mármore, e são trabalhos que têm uma qualidade sensual muito grande. e, quando a gente se aproxima, a gente começa a perceber o nosso reflexo. Mas aquele trauma ali, gente, é um trabalho, é um trabalho de 2014, e aí a gente está falando de uma fase final de um artista que vai desaparecer em 2017. Em 2017, ele produz aqueles desenhos que eu mostrei para vocês e mais alguns que a gente vai ver no finalzinho disso. Bom, essa pintura, perdão, essa escultura, o trauma, ela foi criada por ocasião de uma discussão que o Sidney começava a entabular e uma questão com a qual ele começava a se preocupar, que era um genocídio de uma população jovem, negra, nas periferias da cidade de São Paulo. Mas essa realidade que as estatísticas comprovam, desgraçadamente as estatísticas comprovam, essa realidade ela era tratada dessa maneira naquele momento. Era sutilizada, ela não era explicitada. Esse explicitamento ele começa a ser ensaiado no fim de 2016. em 2016, talvez entendendo uma urgência, ele vai começar a explicitar uma preocupação. Vai fazer obras de caráter quase que panfletário no finalzinho desse percurso que ele realiza. aqui, gente, essa obra aqui, à direita, essa faz parte de uma série que ele nunca mostrou e que eu acho extremamente inquietante. Acho que são obras de um caráter extraordinariamente complexo e são obras que, de alguma forma, trazem uma discussão muito atual. Ele vai discutir, ele tem discutido nos seus trabalhos o corpo do homem negro. O corpo do homem negro é apresentado como no castigo. Essa obra aqui, à esquerda, gente, tem várias versões. Eu me embanano, sabe, porque o risco é a gente vender uma obra que já foi vendida. Isso já aconteceu com ele. Por conta dessa compilação que está sendo feita e por conta dessa disposição dele em visitar o mesmo assunto várias vezes a partir de às vezes de técnica diferente ou às vezes inserindo modificações numa mesma proposição. Aquelas logomarcas que a gente vê ali, nas costas da personagem que é ele mesmo, essa talvez é uma série de trabalhos em que ele apresenta, ali é o instrumento de suplício, no pé do banquinho, é o chicote que escarificou as suas costas. Mas essas escarificações, elas são apresentadas como logotipos de grandes corporações multinacionais. Então, é como, é um caráter bastante evidente desse corpo escravizado e supliciado. Tem ali a Disney, a McDonald's, Louis Vuitton, enfim, aqueles logos com os quais a gente tem um contato quase cotidiano marcando as costas dessa personagem. Então, esse corpo, esse corpo e esse aqui, eles participam de um mesmo contexto, vamos dizer assim. Agora, esse é um corpo em questão. De novo, é um autorretrato. É um autorretrato do Sidney no corpo de uma mulher. E essa mulher, ela tem mais de uma cor. Então, aí a gente está num território muito, mas muito interessante. Eu queria trazer para vocês, e eu acabei não podendo fazer isso, porque está em Mariporã, um conjunto de lápis, lápis de cor, que o Sidney usava para fazer suas aquarelas. Eram lápis aquareláveis. E ele tem mais de 60 tons que vão do rosa mais claro ao marrom mais escuro. Ele estava interessado em construir uma palheta que desse conta dessa graduação de cores de pele. E essa figura, ela espelha um pouco isso. Gente, isso é grave pelo seguinte, ainda hoje, se vocês, se vocês se atreverem a fazer uma pinturazinha, se eu for, putz, se eu vi uma porção de retrato ali, eu vou atrever, vou me atrever a fazer um também. Mas se eu vou fazer com tinta óleo, porque o maluco do Claudinei disse que a tinta acrílica é ruim, então eu vou fazer com tinta óleo. Aí você vai a um, qualquer grande, qualquer grande loja que venda material artístico e vai falar para o vendedor, escuta, eu estou a fim de fazer um retrato. Ou eu, ou você, ou você. Você vai lá e fala assim, eu estou a fim de fazer um retrato. Aí ele fala, bom, para fazer retrato você leva isso aqui. Ele vai te dar um tubo de tinta de qualquer marca, acrilex, gato preto, cor fixe, algumas estrangeiras também, ele vai te dar um tubo de tinta e na etiqueta vai estar escrito assim, cor de pele. E você olha assim, isso é grave. Isso é grave. E isso está naturalizado. Vocês imaginem o impacto que isso tem na produção de um artista como esse. De um artista que está interessado. Vocês vejam, como é extraordinário esse universo de arte, como o artista apresentando a sua figura, os seus retratos, está elaborando questões de ordens as mais variadas, inclusive questionando essa indústria. Inclusive, a partir daí, questionando essa indústria. Mas isso é uma coisa que qualquer um de nós, uma experiência que qualquer um de nós pode ter visitando essas lojas. Eu tenho uma coleção de tintas cor de pele, sabe? Porque eu acho que é importante levar para os alunos, é importante questionar essa situação. Lembrar também, que a gente não pode falar do que é ruim, tem que falar do que é bom também, que um grupo de professoras do Sul, do Rio Grande do Sul, em acordo com uma ONG, desenvolveram um conjunto de lápis de cera com as graduações da pele, sabe? Que vai do rosa mais claro ao marrom mais escuro. Porque as crianças, por exemplo, a criança, qualquer criança, não é só a criança negra, não, mas é, talvez, principalmente a criança negra, tem dificuldade de, nas escolas, fazer a sua autorrepresentação. Sabe? Isso é muito sério. Sabe? Isso é muito sério. Isso vai trazer vai trazer problemas que o sujeito vai arrastar para as discussões que a gente possa ter sobre essa produção aí. Então, vou dar um exemplo para vocês de como esse corpo é apresentado no trabalho do Sidney. Aqui, gente. Então, eu vou encerrar já já a minha fala, vou passar a palavra a vocês, mas eu queria ainda trazer para vocês essas imagens. Aquele trabalho ali, a gargalheira, ou quem falará por nós, ele é bastante conhecido. Ele tem sido muito solicitado para ilustrar todo tipo de coisa. de debate a capa de livro, esse trabalho tem sido muito solicitado. Essa frase, Justo a mim, como ser eu, é do Satre, de Jean-Paul Satre. E o Sidney falava com uma certa recorrência. esse Justo a mim, como ser eu, é quase que uma reclamação, é quase que um desabafo. Tem certa discussão que vai obrigatoriamente passar por aqui, por esse corpo. Então, esse Justo a mim, como ser eu, diz disso. E, de novo, ele está aí elaborando uma discussão sobre essa figura de homem negro, sobre o que se espera dele, e sobre certos estereótipos também. Esses microfones, eles remetem a personalidades da música, do rádio, enfim, da televisão, de certo lugar que é esperado, que o racismo nos faz esperar dessa personalidade negra. E esse trabalho aqui, gente, esse trabalho, A Gargalheira Crucifixo, esse é um dos mais contundentes trabalhos do Sidney, e ele, ele nunca foi terminado. ele foi várias vezes enfrentado e nunca concluído. Ele também está em exposição à pintura, não desenho, lá na Galeria Pilar, lá na Vila Buarque. É, 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 bom, enfim, não é? A leitura é muito óbvia, a leitura que a gente pode fazer desse trabalho. Ele se apresenta como, mais uma vez, um autorretrato, ele se apresenta como escravizado, supliciado pela Gargalheira e com as costas marcadas pela, pela chibata. Esse trabalho também é de 2014, Complacência, e, bom, enfim, acho que a imagem fala por ela mesma, a imagem fala por ela mesma e já está elaborando, ele está elaborando, para além das questões afetas ao corpo, e ao corpo do homem negro, ele já está elaborando uma discussão sobre o momento político que a gente está vivendo hoje, aqui, em 2014. Esse é um comentário que ele faz sobre o momento que a gente vive hoje em 2014. Essa já era uma preocupação muito presente. É curioso, ele dizia que nós ingressaríamos numa espécie de 1968, que a luta por direitos civis no Brasil começaria agora. Começaria, ele falava isso em 2014, já projetando uma luta que se apresenta hoje. Uma obra em mármore e em resina, eu acho que isso fala também da competência técnica desse artista que a gente não pode subestimar. A Mãe Preta, ou a Fúria de Inhansã, é uma pintura acrílica também de... Ela também está exposta, eu acho que ela está exposta lá no Tomiotak. No Tomiotak. Obrigado. No Tomiotak. Essa obra, acho que ela foi adquirida pela Pinacoteca? A Pinacoteca do Estado? Sim, né? Está escrito aqui, que diabo. Eu faço negócio, pergunto porque é absurdo. mas esse trabalho aí, gente, como eu disse para vocês, ele vai explicitar, ele vai explicitar certa preocupação que ele sutilizava antes. Se antes ele sutilizava, aqui ele vai explicitar a preocupação dele com relação a esse genocídio da população jovem, negra, principalmente masculina, nas periferias das grandes cidades do Brasil, não só de São Paulo. Mas, num rasgo de ousadia e de determinação, ele vai apresentar os policiais com o fardamento aqui de São Paulo, com a farda aqui de São Paulo. Ele está mostrando um ciclo de violência, um ciclo de violência. Eu acho importante que o artista assuma essa vocação política. Isso também faz parte de uma coragem. Isso também faz parte de uma coragem. E, como dizia o polêmico Glauber Rocha, a gente deve fugir de definições de arte. Arte é isso, arte é aquilo, a gente deve fugir disso. mas o Glauber, num daqueles rompantes que era próprio do Glauber Rocha, ele vai dizer que arte instado sobre o trabalho dele, arte é, sobretudo, coragem. E é curioso que, nesse comentário, ele espelha um filósofo grego que dizia que a principal virtude é a coragem. A coragem vai facultar a existência de qualquer outra virtude. que nenhuma virtude é possível sem coragem. Ele dizia que a metáfora lá era mais ou menos que sem coragem você é bonzinho, com coragem você é bom. É mais ou menos isso que o filósofo dizia e que o Glauber vai enfim, aludir. essa obra ela causa mal-estar naturalmente ela é feita para causar o mal-estar e a polêmica a gente está falando de um ciclo de violência e um dos policiais que tem na sua mira um jovem negro no chão tem as mãos ensanguentadas. o Sidney nesse momento ele não quer passar o pano ele é uma obra de caráter panfletário sim e é uma obra de um sujeito indignado esse é uma coisa que é uma figura mercurial sabe essa figura essa figura mercurial esse sujeito é indignado ele não consegue conter aquilo que ele não consegue conter um discurso que denuncie uma injustiça fundamental. eu coloquei novamente o trauma porque essas obras elas elas se comunicam esses são também trabalhos os últimos trabalhos eles têm o caráter de estudo eles vão ser retomados vão ser reelaborados eles são feitos no calor de um determinado desse determinado momento político aqui a gente tem um autorretrato dele cuspindo balas é como se ele devolvesse ou ele regurgitasse as balas que o fuzilaram aqui ele está imantado atraindo as panelas as panelas as notórias panelas que andam sumidas as panelas que a gente não ouve está aí é curioso que essa panela que está aqui essa frigideira gente ele gravou o cruzeiro do sul nessa frigideira ele estava propondo isso como nova bandeira do brasil uma frigideira com o cruzeiro do sul e ela está lá na galeria pilar sabe é uma obra extraordinária e ela é feita com o mínimo de intervenções ele consegue realizar essa obra isso também é uma obra de 17 ela está assinada 1917 ele vai falecer em maio de 1917 e ele traz 2017 obrigado 1916 olha isso aí 1917 para o o o Sidney aqui gente ele 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 estava elaborando eu convivi com ele nesse momento da história ele estava elaborando mal estar com a sociedade brasileira ele estava interessado ultimamente em trazer para o bronze uma série de esculturas que seriam feitas com cascas de ovos ovos quebrados porque ele diz ele queria dizer com isso essa é uma conversa que a gente teve que as nossas esperanças estavam todas numa cesta e a cesta caiu e você não deve deixar os ovos numa cesta só é um ditado das antigas não deixe os ovos numa única cesta se ela cair você fica aí sem seu alimento então ele estava elaborando essas naturezas mortas que eram objetos quebrados objetos às vezes que celebravam objetos celebratórios que eram apresentados assim dessa maneira são naturezas mortas esse trabalho é o incômodo é um políptico que tem um caráter celebratório né gente ele fala de uma saga afro-brasileira negro-brasileira que culmina com esse aqui nesse extremo essa obra vocês é muito bacana que vocês possam se aproximar dela né de uma maneira bacana porque ele vai ter uma constelação de personagens importantes para a história do Brasil e dos afro-brasileiros que estão representados nesse painel central né eu estou vendo Luiz Gama ali estou vendo João Cândido enfim o próprio diretor do Museu Afro-Brasil está ali representado e no centro da figura está a Lizier a filha dele não é que está calçando tênis não é ela está calçando um tênis aí e é interessante que esse esse gesto da menina fala de um porvir não é porque ao escravizado era interditado o uso do sapato o uso do calçado não é então aqui você vai ter a representação de várias personagens a maioria delas descalça e no centro da figura a gente tem a filha do artista calçando os tênis mas eu lembro de uma discussão que ele teve com a Rosana Paulino que é uma artista que acredito que todos vocês conheçam e a Rosana ela falava assim rapaz eu acho essa sua obra excessivamente up sabe a impressão que a gente tem se aproximando dela é que nós vencemos sabe assim a gente ainda não venceu eu acho importante que ela exista mas eu acho o caráter dela um pouco celebratório demais um pouco efusivo demais essas foram conversas muito que ele teve muito no finalzinho da vida e ele faz ele começa a relaborar aquele trabalho a partir de uma série de aquarelas que ele não chega a terminar mas parece que a crítica da Rosana reverbera na consciência dele e ele vai pensando àquele trabalho que hoje pertence à Pinacoteca do Estado esses são trabalhos desse período de relaboração desse pensamento isso aqui é do finalzinho de 2016 esse aqui ficou no ateliê enquanto ele estava no hospital esse trabalho estava pendurado lá no ateliê é um estudo para um Davi um Davi que é apresentado na figura de um jovem negro insurgente e ele estava interessadíssimo na figura do Lima Barreto antes do livro da professora Schwartz aqui aquele Davi já num processo anterior reconhecem? esse desenho pessoal eu fiz questão de incluir ele porque olha que coisa ele está carcomido ele está meio destruído pelo 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 bolor pela enfim a gente recuperou esse esse desenho a gente está recuperando esse trabalho aí que traz a figura do do ex-presidente Lula no ato de tocar o tambor quando o Gilberto Gil foi empossado como ministro da cultura essa 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 série gente isso era feito isso era feito é uma coisa maluca assim o cotidiano de um artista que tem essa 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 habilidade isso era feito quase como um esquete sabe eram desenhos rápidos eram depoimentos imediatos que ele dava sobre uma notícia assim sabe então ele vai representar essa figura com essa como essa figura monstruosa e é uma série de desenhos em que apresentam essa figura desse político num ato escuso o que que eu tenho que esconder o que que eu estou falando de tão escuso que eu preciso tapar a boca para que ninguém que ninguém ouça né esses dois trabalhos são são seus últimos os derradeiros trabalhos né são trabalhos que ele executa no hospital e eu tenho a impressão que esse é o último eu só preciso confirmar porque tinha uma pedra que ele também estava pintando lá mas esse aqui é o último e e ainda é o corpo né é ainda um pensamento sobre o corpo ainda é um 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 depoimento que nesse eu sinto como muito muito pungente né me parece que tem uma uma resignação na apresentação dessa 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 desse pé não é me parece que tem uma uma certa humildade é diante de um de um de uma fatalidade mas é é ainda uma obra executada com um grau de elaboração muito grande não é que é uma elaboração que ele não vai abrir mão dela né bom eu acho eu acho que é isso é são meio de e-mail exato obrigado claudinei nós vamos passar para o público o microfone então quem tiver perguntas por favor levante a mão primeiro bom dia obrigada claudinei pela sua fala tipo incrível eu queria mais fazer alguns adendos porque você já disse tudo incrível é o que eu acho interessante assim ainda complementando só o que você falou eu diria mais que além da grandeza do Sidney ele tem a questão da da provocação né isso eu acho muito interessante do trabalho dele assim você passa a exposição está incrível você passa pelos trabalhos mas não tem como você ah perder alguns minutos eu não diria nem perder eu diria ganhar e é realmente muito incrível mesmo eu estava fazendo uns estudos sobre grafite e aí tive contato com a aquarela e quando você fala sobre os tons de pele eu me senti muito contemplada com infelizmente com essa dificuldade né já havia feito uns estudos aí eu parei para observar as obras dele justamente por isso por ele retratar a pele negra e a diferença de tons que ele consegue atingir brilho luz cor eu fiquei assim chocadíssima e muito afetada né pela grandeza que tem o trabalho dele e eu fui me deparar com isso também quando eu inventei de fazer uma série sobre rappers né e a minha técnica é aquarela e colagem e me vi nesse abismo né de você procurar materiais que você possa atingir os tons né de pele e ainda pensando não na pele chapada mas também luz sombra e realmente a gente só para para refletir quando a gente se depara com isso né e igual a ele também uso muito lápis porque eu acho interessante você pode pintar e tal e realmente estudos de lápis né então vou atingir quantos tons eu consigo atingir como que eu vou fazer isso e recentemente também eu vi que as marcas estão infelizmente só agora né mas que bom antes tarde do que nunca estão interessadas em fazer sei lá 10 12 30 tons de pele e que que seja acessível também né porque eu não sou do campo da pedagogia mas amigos meus são e falam como tem essa dificuldade né de você poder uma criança por exemplo uma criança negra que está em fase de aprendizado de formação diria poder se retratar né se ver e eu acho que é isso desculpa o nervoso estou um pouco um pouco não estou muito nervosa por favor mais uma vez muito obrigada por favor muito obrigada qual é o seu nome? meu nome é Daiana Terra Daiana Daiana e essa preocupação da Daiana né eu acho super pertinente e principalmente vindo de um artista é porque de fato gente o acesso ao material é complicado é nós temos o material que é fabricado aqui no Brasil a qualidade melhorou bastante né no tempo em que eu comecei a trabalhar e vocês todo artista brasileiro na década de 50 60 o Iberê Camargo por exemplo vai organizar exposições só de pinturas em branco e preto ele faz um salão ele organiza um salão de pinturas que seriam realizadas com tinta branca e preta em tela pequena porque ele dizia que o acesso ao material para o artista brasileiro era tão ruim que só isso era possível acessar desde que fosse pintadas em telas pequenas né então o acesso ao material melhorou mas ele continua sendo muito caro né ele continua sendo muito caro e o Sidney ele teve oportunidade de participar eu acho que até por conta do por intervenção do do Sérgio Lucena que está aqui presente de participar de uma de uma residência na Dinamarca né então a primeira coisa que o artista brasileiro chega quando 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 pisa no país estrangeiro é correr numa loja de material para para buscar aquele que possa ajudar a desenvolver o o seu trabalho né então não é uma questão de somer nas importâncias eu acho que é que é que é da maior gravidade obrigado opa obrigado você falou de tanta coisa que não dá para falar de tudo que você falou porque foi muita coisa e muita coisa importante e uma coisa que me chamou muita atenção dentro das coisas importantes que você falou foi a observação da Rosana a respeito daquela pintura do Sidney né do AP da coisa celebrativa eu entendo a crítica talvez da Rosana e por outro lado eu vejo essa crítica também por um outro viés que é a grande e única e extraordinária contribuição da cultura africana e negra no Brasil que é alegria no sentido espiritual da palavra acho que a cultura ocidental é uma cultura triste a contribuição não ocidental vinda da África e dos índios é uma questão fundamental na formação da nossa identidade e da nossa cultura a meu ver você falou citou o Glauber sobre arte que ele fala que arte é coragem Guimarães diz a mesma coisa o que a vida quer da gente é coragem isso é lindo eu acho ter coragem de se de celebrar a vida num país de tanta injustiça é uma postura revolucionária e eu agradeço acredito eu que essa postura só é possível graças à influência dos povos não ocidentais o índio e o africano que trouxe para esse país uma visão de mundo que ainda não foi compreendida nem pelo próprio país a meu ver a gente ainda está longe de se entender como uma espécie de povo realmente transcendente que Sidney com essa coisa dadá que eu acho que a única forma de inclusive lidar com o absurdo é tratar o mundo e observar o mundo a partir de um ângulo desconcertante não justificado porque não se justifica o que a gente vive aqui o que a gente está vivendo hoje então menos ainda então acho que essa essa questão da da altivez que a alegria tem uma passagem do Verger por exemplo só para ilustrar o que eu quero dizer que ele comenta a respeito de um sujeito que no porto de lá em Salvador passa todo o seu ano trabalhando carregando sacos de 60 quilos na cabeça para carregar um navio e economiza um pouco do seu pouco salário para no dia do seu santo no dia do seu orixá ter a roupa do seu Deus na sua entidade que nele representa a sua total dignidade a sua total expressão humana e divina esse cara nesse dia ele é Deus ele é o ser humano completo então é essa força essa dimensão mágica e poderosa que permite esse senhor essa criatura resistir a um ano de opressão porque ele tem dentro dele essa dignidade então eu vejo eu vejo essa dimensão da alegria como uma coisa muito revolucionária e muito importante e que eu acho que tem muito a nos ajudar eu sempre conversava isso com o Sidney a gente tem uma expressão por exemplo o carnaval no Rio de Janeiro que é uma das coisas mais efetivas e mais bem resolvidas enquanto resultado e é feito pela alegria é feito pela disposição as pessoas se dedicam profundamente àquilo sem nenhuma como posso chamar sem nenhuma intenção ou outra se não levar uma coisa maior e se a gente pensasse aquela ideia de descobrir qual é a nossa voz qual é a nossa linguagem se a gente pensasse em termos de econômicos em termos de fazer um país funcionando a partir de valores próprios a gente teria nas escolas de samba um referencial de sucesso de assertividade de conquista e de resultado da maior forma de uma forma revolucionária então acho que são questões muito bonitas que você traz eu anotei aqui um bocado mas essa foi uma que mais me tocou e eu queria colocar isso para ti muito obrigado dessa maneira fica comprovado que de fato nós somos uma comunidade de aprendizes que aquilo que vocês trouxeram é fundamental para o desenvolvimento dessa conversa que a gente está tendo a experiência de cada um e as palavras do Sérgio de fato Sérgio e pessoal eu eu é do meu campo de interesse a festa não é a festa para nós ela ela pode ser entendido como fresta não é a fresta é o lugar onde o sujeito se apresenta na totalidade da sua humanidade o escravizado o escravizado submetido a toda sorte de martírio é quando festejava ele procurava ele procurava fortalecer a sua subjetividade não é não é à toa não é à toa que a festa era reprimida que a festa a festa que não tivesse o caráter religioso católico era reprimida não é e no entanto ela continuava sendo praticada das maneiras sincréticas das maneiras mais diversas é curioso se vocês visitarem o Museu Afro Brasil eu acho que todos vocês conhecem o Museu Afro Brasil mas é um museu que merece ser sempre que possível visitado até porque ele pode pegar fogo também se mais não fosse se mais não fosse não tem não tem patrimônio não tem instituição cultural que esteja imune a esse fenômeno da queima espontânea que eles pegam fogo sozinhos mas enfim o Museu Afro Brasil ele apresenta uma expografia que é muito muito característica muito típica não é e frequentemente ela é tida como confusa porque você atravessa os núcleos sem que eles sejam marcados sem que exista uma marcação de passagem entre um núcleo e o outro isso é de propósito isso é uma proposição do curador dessa maneira você sai de uma instalação chamada navio negreiro e cai diretamente num núcleo de festas populares sabe e ali eu lembro de uma de uma educadora a Glaucia que pontuava isso de maneira maravilhosa ela dizia o legado é da alegria é de transcender a dor e legar para a humanidade uma festa como o carnaval isso é extraordinário mesmo pensar nas festas nas nossas nas nossas tradições mais remotas também como um dispositivo de resistência eu até anotei uma uma frase de um poeta de um poeta que ele adorava que é o Mayakovsky que é o Vladimir Mayakovsky e numa discussão numa dessas discussões que a gente tem que a gente vê um descalabro fala o país acabou da nossa vamos fugir para onde que a gente vai a casa caiu e numa numa dessas discussões é o Sidney bateu na mesa que era uma mesa de desenho e eu até me assustei assim ele falou o século 30 vencerá mas que coisa extraordinária é isso porque isso é de um verso do Mayakovsky o ressuscita-me o que o poeta pede é que seja ressuscitado porque ultrapassando enxames de mil nadas que poluíam o nosso cotidiano o século 30 vencerá olha que coisa eu fico arrepiado sabe porque mas não arrepio fácil também mas essa essa fé que o que o Sérgio lembra ela é ela tem essa essa capacidade revolucionária não é e e e o mal se alimenta do medo não é e o mal se alimenta da da tristeza não é tudo isso leva ao desespero e esse e essa festa é um dispositivo de repelência a esse a esse mal não é é curioso muito obrigado viu Sérgio muito obrigado a todos vocês dessa por essa intervenção que eu estou lembrando até vendo ele ali eu estou lembrando que na década de 70 do século passado houveram grandes bailes blacks aqui em São Paulo sabe e a gente ia até eu digo a gente porque era 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 uma mobilização de uma comunidade de uma juventude não só negra mas sobretudo negra que se preparava durante um mês para celebrar aquele aquele baile e nós tínhamos o a cabeleira black na minha reservista é muito engraçado eu preciso mostrar aquilo para alguém eu estou com a cabeleira desse tamanho maior que a sua e redondinha e um dia antes do baile dava a impressão que a gente dormia sentado porque você não podia desfazer aquele negócio rapaz a gente usava a laquinha o negócio ficava meio duro você colocava caneta colocava tudo aqui sabe assim e e íamos para os bailes da Chique Show da Furacão 2000 celebrar celebrar principalmente o fato de não estarmos sozinhos eu acho que a festa tem essa característica de apontar para esse lugar nós não estamos sozinhos uma vez uma professora lá no Museu Afro Brasil numa conversa com professoras da Rede Pública do Ensino que lutavam para implementar a lei 10.639 e no fim da fala depois de muita choradeira que não dá para fazer que está difícil estar de roça uma professora é os clubes do chorinho a gente chamava aqueles do clube do chorinho que era um negócio extraordinário e uma professora ela fala assim olha o que eu gostei disso de estar aqui é entender que eu não estou sozinha sabe é sobretudo entender que eu não estou sozinha se eu não estou sozinha eu estou vencendo foi isso que a professora disse eu nunca esqueci isso sabe e de novo essa essa questão da festa nesse sentido é seminal e eu entendo perfeitamente a fala da Rosana advertindo para aquele mal que nos espreita e que se apresenta e que precisa ser enfrentado sim sim é exato exato é boa tarde Claudinei na realidade eu estou muito emocionado tive através de você tive o prazer de conhecer esse artista pessoalmente eu me lembro que você dizia achar bonito não é entender e achar feio também não é entender mas as obras do Sidney Amaral ela é muito fácil de entender uma coisa que chama atenção é a qualidade técnica dele e a questão conceitual uma conversa que a gente teve você disse que ele falou cuida das minhas obras isso é muito pesado ele tinha consciência da grandeza do trabalho dele e você também como curador nunca promoveu o trabalho de ninguém que não fosse um grande artista então a obra dele fala muito quando a gente pensa que no nosso país 60 mil pessoas morrem por ano vítimas de armas de fogo e que 70% dessas pessoas são jovens negros da periferia então aquela obra da mãe protegendo o filho ela fala muito então eu sempre me emociono e essa questão também do agente do Estado com o rosto coberto ele é o Estado ele não é uma pessoa só ele é uma pessoa singular ele é o plural ele é o Estado então eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação afetiva não só com a obra do 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 Sidney Amaral mas também com um grande artista porque vocês estiveram lado a lado e é isso eu estou muito emocionado é difícil falar é difícil falar desse artista porque a obra fala por si só muito obrigado por esse momento eu é que agradeço o Nivaldo o Nivaldo também é pintor o Nivaldo também é professor na rede pública de ensino então eu te agradeço profundamente pela presença você vem de longe e eu falava pouco antes de você chegar que esse ato que a sua presença também é um ato político e é um ato que se investe que está investido de muita importância qualquer que seja o resultado das eleições gente a nossa atuação não pode estar restrita a um momento da história não é derrotar um fascista não é derrotar o fascismo essa é uma construção cotidiana e que demanda tempo e que demanda esforço e que demanda vontade e que vai ser feita da maneira como a gente puder cada um de nós dá a contribuição que pode vocês vindo até aqui valorizando valorizando esse evento estão contribuindo de maneira significativa para que a cultura do país seja vista não como uma perfumaria mas como algo fundamental que vertebra a nossa constituição eu estou lembrando e eu vou sempre quem conhece vai falar de novo essa história Mário de Andrade em 1936 Mário de Andrade em 1936 tem um discurso belíssimo onde ele fala que a cultura vale mais do que o pão a cultura vale mais do que pão porque sem cultura sequer fazemos o pão o pão é resultado de uma investida cultural e que no nosso país isso ainda não foi entendido e essa é a nossa maior imoralidade não entender aquilo que nos vertebra estou vendo aqui a composição dessa sala e eu fico absolutamente feliz de ter essa composição porque eu podia imaginar que nós teríamos a militância negra não é? aquelas pessoas que se aproximam da obra do Sidney pelo tanto que elas lhe falam enquanto enquanto homem ou mulher negra não é? mas não eu estou vendo essa 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 disposição esse público isso é extraordinário é porque esse artista de alguma forma conseguiu mobilizar a nossa sensibilidade eu dizia que ele falando de um problema que era supostamente pessoal não é? nos nos implicava a todos não é? aquele trabalho esse aqui deixa eu ver se eu acho aqui esse trabalho não é? porque me parece que tem uma nota biográfica muito marcada aí não é? uma biografia perplexa não é? a discussão de uma situação que ele está enfrentando e no entanto a gente vai descobrir que esse trabalho que provavelmente foi detonado por um motivo muito particular pelo condão poético não é? pôde atingir a a todos nós é Nivaldo o eu tenho um problema Nivaldo e pessoas queridas eu eu tenho um problema fundamental que é o seguinte é na condição de curador eu preciso me aproximar da obra com uma certa frieza sabe eu 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 inventei um dispositivo que pode ser pode ser um tanto quanto arbitrário mas que às vezes me ajuda né nessa função tão criticada de de curador eu acho que a a condição do curador de fato foi hipertrofiada sabe eu acho que tem uma valorização na contemporaneidade tem uma valorização excessiva do papel do curador não é e eu estou lembrando do George Stein George Stein que é um é um é schooler das antigas ele é um intelectual da cepa do do Humberto Eco sabe do 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 é um historiador dessa estatura né e ele falava ele é ele é crítico de literatura né de cultura ele falava que se sentia como um eunuco não é fazendo a a a a crítica literária a crítica de cultura que ele fazia porque ele fala eu eu me entendo como eunuco eu sou o sujeito que guarda as musas mas eu sou só o sujeito que guarda as musas né eu não participo da da festa promovida ali no 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 arém né eu gosto de pensar um pouco nessa nessa história do do Steiner mas eu falo isso e eu ia falar não eu ia falar de um dispositivozinho que eu inventei e que pode ser um pouco arbitrário é passível de 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 todo tipo de crítica é para me aproximar para ter as primeiras aproximações né isso achar bonito não entender é é isso é Valtercio Caldas não fui eu que inventei isso é o Valtercio que 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 fala isso né achar bonito não é entender e achar feio também não é de fato né a primeira aproximação é epidérmica né esse o é essa aproximação depois é com a partir do convívio né e da nossa disposição enfrentar o problema que a arte nos traz é enfrentar a humanização que ela promove sobre nós né eu acho que o contato com a arte sobretudo traz isso né a gente vê no depoimento de 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 certos candidatos né a falta de contato diz da 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 falta de de humanização daquela 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 figura com a arte bom é o dispositivo é é é o seguinte é eu as vezes pergunto eu me pergunto né se esse artista faz o que ele quer ou se esse artista faz o que ele pode esse esse é uma quando eu estou muito enrolado diante de um de um de um de um artista essa pergunta sempre se coloca esse artista está fazendo o que ele quer ou esse artista está fazendo o que ele pode fazer o que pode não desclassifica o sujeito a depender daquilo que ele está está propondo não desclassifica o sujeito mas fazer o que o que ele quer coloca ele num patamar diferente coloca ele num num patamar diferente de experiência porque ele pode até fazer de modo a sugerir uma certa rudeza ou uma certa é é é incultura na lida com seus materiais ele pode até sugerir isso ou ele pode até buscar isso é se ele faz o que ele quer não é e o Sidney desde o e eu fui descobrir isso eu fui aprofundar esse conhecimento e essa sensação que eu tenho diante da obra dele é que ele faz o que ele quer mas o talento é uma coisa que é prospectada no cotidiano o talento não é um avestruz que pousa na sua cabeça sabe e e vai detonar os processos os mais variados se não vai acordar pisar no pinico e sair fazendo coisas maravilhosas por conta dessa hecatombe sabe é é é é uma prospecção cotidiana sabe é o o acho que foi o Brancuzi o Brancuzi não é um revolucionário escultor italiano que ele ele fala uma coisa que eu acho muito importante para os artistas acho que para todos em geral mas para os artistas em particular ele diz assim é mais importante que fazer é saber se é entender que pode fazer sabe é entender-se capaz mais importante que fazer é entender-se capaz de fazer sabe perceber-se nessa condição de quem pode realizar e e como é que você que você consegue isso no caso do Brancuzi ele arrumava o ateliê sabe ele arrumava 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 ele se colocava na condição de quem podia realizar o trabalho a partir desse lugar o Sidney é eu fui descobrir pessoal querido que ele tinha cadernos e cadernos de estudo de estudos acadêmicos de estudos de caráter acadêmico isso eu acho isso tão extraordinário porque você aqui está diante de uma pessoa que está poucos dias da sua morte sabe ele chega nesse lugar extraordinário ele realiza esse esse testamento porque ele humildemente praticou durante todo o seu período de artista que é curto viu gente ou essa é outra coisa que eu acho interessante a produção do Van Gogh se dá mais ou menos em nove anos aquilo que a gente isso que a gente chama Van Gogh levou nove anos para ser construído é muito pouco tempo é muito pouco tempo se você pensar na trajetória de um artista né o o Sidney a gente tem aí uns uns 20 anos uns 20 anos de 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 produção e nesses 20 anos a gente vai descobrir um 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 devotamento sabe um devotamento um sacerdócio quase sabe eu sei que a palavra é um pouco redundante um pouco talvez gasta talvez não explique bem a a relação que ele tinha com o fazer com o fazer arte né porque de novo eu digo não existia a contradição entre o professor e o artista isso eu acho extraordinário é é colegas do do Sidney Amaral e eu era um deles é falava para ele Sidney deixa o magistério deixa o magistério porque você já tem condições inclusive materiais para abandonar o magistério e ele e ele se recusava a isso e eu chamava ele uma vez a gente viajou foi para Paraty e e no meio de uma discussão eu falei você é um ex-professor em atividade né eu falei é um ex-professor em atividade você e ele falou não eu 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 não gosto da papelada da burocracia que é uma burocracia dos infernos também na preencher aqueles diários né aquela desgraceira toda mas ele 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 estava dedicado ao 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 ato de ensinar ele não era um ex-professor em atividade muitas das narrativas que estão presentes nessas obras terminais foram colhidas na escola a partir de depoimentos que alunos davam sabe não 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 está ali uma não tem aí uma 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 separação mas é muito difícil eu sou o primeiro a confessar é é muito difícil trabalhar com essa obra tendo a proximidade que a gente teve dela sabe eu curei essa exposição desculpa gente eu curei essa exposição aqui o banzo o amor e a cozinha lá de casa no centro no museu afro brasil isso foi em 2014 2014 2015 essa exposição aqui e lá eu me senti muito à vontade de cortar obras que ele tinha levado para o museu sabe ele levou obras para o museu eu falei não isso aqui isso aqui não está não tem a excelência que a gente espera do teu trabalho não tem a qualidade que a gente vê em outros trabalhos que você vai mostrar mas ele queria pressurosamente isso é próprio do artista ele queria pressurosamente mostrar ele queria que fosse uma grande exposição coisa que de fato foi e é no museu afro brasil uma entidade com quem ele teve uma relação muito próxima ele era querido do curador Emmanuel Araújo o que dá prova dessa capacidade de fazer amizade porque o Emmanuel Araújo não é exatamente a pessoa mais fácil de se lidar eu estou aqui eu trabalhei lá viu gente eu estou falando de cátedra eu não estou inventando nada estou falando de cátedra e e e e era e era extraordinário é a relação que ele tinha com 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 o Emmanuel o Emmanuel tentou promovê-lo na Europa adquiriu trabalhos tem um nicho no museu afro brasil dedicado em homenagem ao ao Sidney Amaral quer dizer é é é tentando resumir é difícil lidar com isso a partir desse lugar boa tarde a todos né eu estou aqui muito emocionada e muito grata a você Claudinei e a todos que estão aqui tudo que você falou me emocionou muito é não sei nem se vou conseguir concluir mas é que você falou com tanta precisão do meu filho que me deixou assim muito emocionada e estou muito grata também a você não só por essa por esse ato aqui mas como por todas as exposições que você tem é feito para ele né para mostrar os trabalhos dele é isso eu estou muito muito agradecida mesmo e tenho certeza que todos que estão aqui também tá eu estou muito grata que Deus continue a te ajudar a te iluminar para que você continue sempre dando todo esse prestígio a ele e eu sei o quanto ele o carinho que ele tinha por você eu lembro muito aquele dia que você esteve lá na casa dele que eu também estava lá que vocês conversaram tanto eu nunca esqueço daquele dia vocês conversaram e riram muito aquilo foi muito ele já bastante adoentado e aquilo foi muito bom para mim ver assim e ele me disse o Claudinei é uma pessoa que você pode confiar inteiramente nele então por isso eu estou muito grata a você muito grata mesmo eu que agradeço obrigado Obrigado.